O que se viu foi uma algaravia de enrubecer até as emas do Palácio do Planalto? O presidente mentiu sobre tudo, sobre tratamento precoce para a Covid-19, inflação, corrupção, investimento externo, credibilidade externa, geração de emprego, fortalecimento dos órgãos de fiscalização ambiental, proteção da Amazônia, número de apoiadores nas manifestações do 7 de setembro, efeitos negativos do lockdown, atuação de governadores na pandemia, enfim, foi um porre de mentiras. E o que não foi mentira foi discurso raso, desconexo e piegas sobre defesa da família tradicional, defesa dos cristãos, enaltecimento do presidente que acredita em Deus e dos militares, combate a um suposto socialismo, evocação do povo patriótico. Um pastiche sem aproveitamento nenhum. Mas Bolsonaro tem método. Não fez discurso para a ONU nem para o mundo. Discursou apenas para a sua base de seguidores radicais. Tanto a linguagem simplória de WhatsApp, quanto o conteúdo raso do texto, deixavam claro que o destinatário da fala do presidente era mesmo o seu público fiel, pouco afeito às letras e à verdade factual. O discurso na ONU, como tudo que Bolsonaro fez até agora, não passou de mais uma peça de campanha e já está servindo de chacota internacional. Mas isso não muda nada, pois ninguém esperava grande coisa do capitão na tribuna, ou melhor, no palanque da ONU. Por hoje era isso. Muito obrigado e até a próxima. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. O PT que você pode contar.